Bom dia galera, vou fazer uma pescadinha no pesqueiro Barra Grande, um pouquinho gente hoje. E aí galera, a nossa lasca, batente, boa, e eu, e vamos ver se nós pegamos um peixinho, aí ó, está paradinha, só que a linhada também está paradinha, olha esse peixinho, tem um peixe grande batendo, ó, cachorro tocando a capivara, Uh, está louco, essa ideia é microscópica, olha lá que tamanho galera, mas está louco de bater o recorde mesmo, para ter uma pescada noturna que qualquer dia, tem um peixe, Dourado, Dourado batendo as gaiolas, Douradão batendo as gaiolas, Dourado batendo as gaiolas, e aí Amém.